E aí galera, Natasha e Velho Busco, Velho Busco de Itaguaí, Natasha do Complexo do Alemão, lá da Grota. E aí, qual a menção? 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 E aí, galera, geral. E aí, galera, geral. E aí, qual a menção? 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 Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Primeira tapa. Júlia, treinador! Camilo, coca! Pra quem? Eu tô jogando muito, muito, muito. Aí! Onde tem uma bolsa? Onde tem uma bolsa? Onde tem que ficaram? Onde tem uma bolsa? Onde tem uma bolsa? Tem uma capacidade, olha, esse aqui. Não consegue ficar! Entra! Entra! Tchau! Tchau! Obrigado. Tem mais almoço aí? Branco. Bola mesmo? Branco. Quem tá com o Pazarinho? Vou não dar uma fulsa da grote! Acabou aqui, ó! Acabou, eu! Vamos matar um pouquinho! Valeu, cara! Fúcio! Eu falei, mas tá muito consciente A gente tá aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá na mesa, né, Gabriel Vamos lá Vamos lá Vamos lá É branco mesmo É um É branco mesmo É branco É branco, né É branco É branco É branco É branco Estou sabendo que eu estava passando onde que acabou a corrida de mundo Não, não, não Não, não Não, não É branco 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 Bora, Rafael Tá As marcas É branco Eu vou lá A papa é o que? Vamos lá É eu que eu Bora Vai pegar a sala Malca Ah Aí! Olha aí! Vamos lá! Vamos aí, meu irmão. Já enchi, já. Pode encher, pô. Deixa eu ver. É o que eu quero lá. É o que eu quero lá. Vai, gente, tomar um pouco. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá, gente. Eu vou sim, mas eu não vai querer. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, gente. Pode ser aqui, pode ser. Olha. Não, 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 não. Vamos lá, gente. 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 Tem duas estacadas. São as mesmas coisas. Mas não adianta passar mais. Vamos lá. Vai, gente. Tem uma atacada de novo. Tem a atacada de novo. E aí, Natal! E aí, galera! E aí, velho gol! A torcida, a torcida aqui, rapá! A torcida, a torcida! Natal! E aí, galera! A torcida ganhou, velho gol! Valeu, galera! Chorei o vento! Choramos o vento, aí! Natal! Natal! Forçando o Rio de Janeiro! Aulas na tarde! Aí, galera! Valeu a primeira fase, hein! Valeu! Parabéns, Natal! Meu sorte!